Beleza, pibas? Vamos aqui dar uma paradinha aqui, rapidão aqui, tá ligado? E vamos pegar a estrada. Pessoal, a resenha aqui vai ser demais. Se liga só na resenha que vai acontecer nesse bar aqui, beleza, pessoal? Depois que eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo com a resenha, a gente vai pra outro lugar, tranquilo? Então, se você tá gostando aí do vídeo, já se inscreve aqui, deixa o seu like e compartilha com os amigos aí. Mês que vem tem próximo trilhão pra outro lugar. Tô marcando pra Quijinho que talvez, beleza? Simbora, simbora, simbora. O engraçado de tudo sabe o que é? Aí resenha, ah, sua mulher não deixa isso aqui. E o Dinho agora só vem, a mulher falou, se o irmão... O irmão da mulher vir, filme lá a cara do irmão. É, é por isso que o irmão da mulher dele disse, pode beber, o Dinho. Olha, toma foda! Quem pagou? Quem pagou? Quem ia pagar o chapá? Quem pagou? Quem ia pagar, quem ele ia pagar o chapá? Olha, o Dinho, quem acabou a ver? Que foi? Quem foi? O Dinho aí, vale, tá vendo aí, rapaz? Se nada, rapaz. Ó, bebê, que eu sou doido em não pagar pra eu ficar sem vídeo? Quem foi o que foi pagar uma conta lá? Você não vai aceitar pizza, mulher, não. Ele puxou o dele, só tem dois reais. Alexandre, o Alexandre Rico. Alexandre Rico. Dublê de Rico. Ele ia fazer um pizza. Você chegou no lugar lá. Fui fazer um pizza. Fui fazer um pizza. E aí só tem dois reais. Eu sou você, senhor quebrava. Tudo legal, Netão? O Alexandre, nós bebemos no Bionga, Aí ele disse, a pizza fixa. Aí a mulher do barco sem saber, disse, quem é esse cara, meu senhor? Lá vem o garçom, filho. Lá vem o garçom aí, na mesa, eu digo, o que é isso, meu senhor? Eu disse, uma torre. Eu digo, meixaram lá, eu tenho, meu senhor. Torre pra mim. Quem pediu isso aqui, disse, esse galego. E o rapaz que tira a foto das mulheres, esses mulheres vão receber não. Eu digo, já chegou aqui essa notícia? Eu disse, já. Eu digo, quem vai pagar eles, que quem tá hoje com dinheiro, sou eu. Marquinhos? E mataram o meu gado. Vai fazer igual a mão. O gado vai morrer. Aí, pessoal, deu o PT. Agora, vira a câmera pro outro lado ali, pro Josinei, que nesse instante também vai dar TP. Ah, é, é. O Vitor, o Vitor foi beber a tal, o Vitor, não, o Vitor foi beber a tal da torre, deu azia, e o Maurício, deu azia, eu disse, deixa que eu compro só... Deixa que eu compro só. Esse pesão parecendo que ia patear. Você trouxe a pimenta. E agora é uma batata, né? Não, não é uma batata. Tô, Tietchan. Tô, Tietchan. Tô, Tietchan. Tietchan, ninguém tinha visto o fio do cabrinho, que eu botei batata quando cheguei. Ei, você pegou a pimenta. Cadê o negócio da... Rapaz, porra, aí é brincadeira. Fio do cabrinho, mas tem isso aqui, velho. Rapaz, você pegou o colorau do cara, velho. Rapaz, eu vou resenhar com os outros, só sobra pra mim, tá vendo aí? A bota é do sangue, velho. Quem gosta de resenhar, só sobra pra mim, tá vendo? Rapaz, tem o colorau, né? Até o colorau. Espera aí, Tietchan, mas tem alguma coisa a mais. Só sobrou pra lá, o colorau, velho. O ferro velho tá aqui, foi preso na outra semana. Foi a carotinha, né? Só pro consumo, a carotinha. Fazendo arruaço no jogo, o ferro velho. Eu tava bebendo, eu tava muito pirado. Aí todo mundo vazou, eu fiquei lá. O Justin Biba. Sou muito novo, para dizer que eu sou Biba. É. E ali, ali? O Moto Jada. Biro, 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 biro. Saia de trás da Gaia, Gaia. Se você rir, você já levou Gaia. Aqui, pessoal, olha a cabeça do leão do pica-pau. Aqui a cabeça, aqui, olha. Olha aqui, se não parece, boca. Vamos relembrar a infância. O Madibu do Trago Bãozinho. Vou te comer, agora é a tua vez. Cunhadinho, ô, cunhadinho. Ei, é o jubileu, ué. Vai, pra que essa é a melança. Você falou em pipoca. Caramelizado na manteiga. Toma o jubileu. Ei, não, vamos lá. Caramelizado sendo assim de lado. O jubileu do pica-pau aqui. O pica-pau chega e faz. Ei, cara, você tá filho de pipoca e ele vem dançando e faz. Que tipo? Caramelizado na manteiga. Ele já veio dan mala. Onde é que tem? Ele disse, você tá o passo. Tá lá, tem uma velhinha. Aí o jubileu, pai. Quando volta, ele disse, você encontrou a velhinha? E o que foi que ela lhe deu? Qualquer semelhança aí é pura coincidência. Chame, 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 chame. Você jogava a bola, você jogava a bola, ele era puririnho, hein? E era, pô? E ele ainda coloca a mão na cintura, ó. Ele dormiu, ó. Como é que ele não fazia todo esse cabrão por mim? Ah, o Felipe jogava a mão por mim? Pega ele por mim, hein? Parece, né, Vitor? Tô sacando. Parece, parece mesmo. Mas que parece do cabruga. Não, só faltou. Só faltou, tem buraquinho aqui, né? Você é descarado, você. Você se salvou porque eu pego sua irmã. Porra, gostei agora, mano. Consideração da Jato. Tava pensando em perder o iPhone. Sete mil conto o iPhone. E aí, seu pedacinho de torresminho que eu tô... Já sei que é barba, pra ficar lisinho. Você tá aparecendo na vida aqui. Quero me dar o cu aqui, Pé. Beleza, beleza, pibas. Vocês curtiram aí a nossa parada aqui em Salgados, tá ligado? Resenha demais, demais, demais. Tá ligado, pessoal? Mas o que acontece é que agora vamos partir pra outro lugar aí pra bater o almoço. E é isso aí, pessoal. Tá gostando do vídeo aí? Deixe seu like. E vamos partir de novo aí pra trilha, tá ligado? Agora é o quê? Meio dia, uma hora por aí. E vamos pra outro lugar só pra almoçar, beleza? Beleza, beleza, pibas. Vocês curtiram aí a resinha do pessoal aqui em Salgados, tá ligado? Vamos pegar aqui trecho pra outro povoado agora pra ir almoçar, tá ligado? O pessoal já tomou uma, já comeu umas linguiçinhas. Agora vamos pra outro povoado almoçar, comer umas galinhazinhas. Beleza? Já vai desculpando essa qualidade de imagem ainda. Mas infelizmente minha bateria da outra GoPro não chegou. Só tô com uma bateria da GoPro. E já descarregou. E essa aqui tá dando suporte, tá bom? Então vamos embora. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Tá pronto. Eita! Aí sim, meu patrão. E outro grau. Se ligou? Rapaz, eu só peguei no finalzinho, mano. Tá, pera, pera. Meu patrão. Deu pra pegar. Tá, pera, pera. É, 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 pera. Tá, pera. É, 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 pera. Aí, agora sim, a moto zero bala. É, pera. É, pera. É, pera. É, pera. É, pera. Então, bora, piva. Bora dar continuidade aí. ... ... ... ... O retrovisor, mano. Assim brilha, mano. Ei, que maga, viu? Bora, bora! Você é sozinho? Puxa a vitro, tá bom! Bora, bora, bora aí! Tá bom! Ei! Aí, Pivas, mais uma queda aí, o carinha da pop aí, ó! Eita, que essa viagem foi queda! Infelizmente, só peguei a minha! Simbora, simbora! Priva! Priva! Ó as areinha! Ó as areinha! Vixi! 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 Samba pra lá, samba pra cá Segurou Segurou Aqui já é voltando pra Tucana? Já é voltando pra Tucana aqui ou não? 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 Já é voltando pra Tucana aqui ou não?